O problema é que você só quer entrar naquilo que dá retorno imediato. Eu só quero entrar naquilo que me dá retorno imediato. Tem que ir pra cima, mano. É, mas o que eles vão falar de mim? Interessa! Pegue a fala deles e ainda ganhe dinheiro com isso. Você entender que procrastinação é a arte de fazer amanhã ou depois aquilo que era pra ser feito ou ontem ou anteontem, você vai curar essa cabeça sua. Como que resolve isso definitivamente? Tem uma coisa chamada rotina, que são a maior parte das coisas que você faz. Tarefas são coisas pontuais, projetos são coisas medianas ou grandes. O que é uma rotina? Escovar os dentes, acordar, tomar banho, levar a menina à escola. Se você faz todo dia estudar há tanto tempo, é uma rotina. Estudou uma vez na semana, é uma tarefa? A rotina é um hábito. A tarefa envolve geralmente uma pessoa, talvez duas. É simples e é de curto prazo, por isso chama tarefa ou atividade. O projeto envolve duas ou mais pessoas em quase todas as vezes e é de média e alta complexidade. Um funcionário da Disney que acorda todos os dias para trabalhar na Disney é uma rotina. Alguém que mora em Orlando tem um anual pass, tem um passaporte anual. Ele vai lá a hora que ele quiser, é uma tarefa. É só falar, vou hoje. Agora você mora no Brasil, precisa de comprar passagem de avião, precisa alocar um hotel, precisa comprar o passaporte, precisa fazer, fazer, fazer. É visto, é não sei o que. Está vendo que é complexo ou não? Você tem que travar sua agenda, tem que fazer tanta coisa, alugar uma casa, você tem que alugar um carro lá ou pegar, sabe? Ela é uma engrenagem complexa. Então esse tipo de coisa se chama projeto. Aonde a gente mais procrastina, a gente não procrastina em rotina, a gente procrastina em tarefa. A tarefa vai te dar micro resultado. Tarefas dão micro resultados. Aonde eu aposto mais ficha? Em tarefas. Um cliente meu, quando eu atendi em mentoria individual no passado, em 14 semanas tinha gente que era tão aplicada que conseguia fazer mais de 800 tarefas. Você pega uma pessoa, 14 semanas atrás, depois de 800 tarefas realizadas, ela não se conhece, a família não conhece, nem o diabo conhece. No começo é ruim e tudo. Só que quem que faz a tarefa? Tarefa gera micro resultado. O projeto gera mudança de fase na vida. Então são os projetos que vão mudar a sua vida. Vou dar um exemplo. Você nunca palestrou, você nunca falou pra ninguém. E aí você cria um projeto. Aprender a falar, modular a voz, aprender presença de palco, aprender um novo conteúdo, ir pra cima, fazer o conteúdo, fazer um podcast, fazer tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. É tão complexo que é um projeto. O que vai acontecer com a sua vida? Se aquele projeto for concluído, você muda de fase. Olha um projeto difícil pra muitos que estão assistindo. A CLT tem 30 anos. Saí da CLT não é uma tarefa. É um projeto. Que vai ter que atrasar um tão de conta. Não é normal uma pessoa falar assim, vou sair do CLT agora e já vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado, é normal. Várias pessoas ficam assim, você fica falando para a gente sair e vai dar tudo errado. Eu falei, não, mas eu sempre falei que vai dar errado. Se não der errado, é uma sorte sua. Mas por que você é procrastinador? Alguém responde rapidão, por que você é? Porque você tem medo da sua próxima fase. Não corra de projeto, eu sempre se envolvo em projetos. O que faz você procrastinar? Andar com pessoas procrastinadoras. Sabe como você vai parar de ser procrastinador? Parar de ser mentiroso. Você mente demais. Você mente em relação a sua identidade, você mente em relação ao seu propósito, você fica se escondendo. Por que você fica com medo de passar vergonha? Você tem que passar vergonha. É necessário que isso aconteça e tem que acontecer uma expulsão. Tem que ir para cima, mano. É, mas o que eles vão falar de mim? Interessa. Pegue a fala deles e ainda ganhe dinheiro com isso. De um cara me destruiu na internet em menos de sei lá quantas horas. Eu fiz um milhão de reais com a crítica do cara. Não brinque comigo. Rede Globo me perseguiu, fiz 20 milhões de reais só num store com tráfego pago. Um dia eu sentei com o diretor da Rede Globo e falou, armaram contra você. Eu falei, e eu armei contra vocês. Alguém armou para me arregaçar, que me odeia, é o normal. No Brasil você tem sucesso, fama, dinheiro, poder. Você é odiado, você está em xeque, suas coisas são tudo erradas, é normal. É por isso que os escravos não querem se libertar, porque é a mesma teoria da caverna do Platão. Quem consegue sair vira bicho. E se voltar a gente mata, é assim que funciona. Por isso que a gente é escravizado. Por quê? Porque você não prospera. Você deixa para depois. Não, na outra vida eu resolvo. Rapaz, resolve hoje. Aí você fala, não, mas eu não sou capaz. Está procrastinando, tem medo do futuro. Para de enrolar o que já é. O que você colocar na sua cabeça que já é? Não precisa você ficar querendo fazer as coisas dar certo. Já foi. Para de atrapalhar. O ano tem que ser um projeto. Cada mês tem que ser um projeto. Cada mês é uma coisa. Se envolva em projetos. Você precisa aprender, você precisa avançar, você precisa se envolver em projetos. Vários negócios hoje só existem e são gigantescos. Porque eu me envolvi em projetos e aprendi a mexer com aquilo. E a maioria deles, pode acreditar, parecia que não ia dar em nada. O problema é que você só quer entrar naquilo que dá retorno imediato. Eu só quero entrar naquilo que me dá retorno imediato. Porque os imediatos, só os otários entram. Então quando eu vejo como um projetinho vai me dar um retorno imediato, eu já não quero. Qual habilidade você tem que ter? Gestão de recursos. E você fica a vida inteira. Você olha as suas rotinas, é rotina de gente derrotada, acorda tarde, dorme tarde, você come coisa. Parece um leitão comendo. Quando você descobrir alguns macetes assim, você vai parar de ficar fazendo loucuras contra você mesmo. Sua rotina. Se você fosse dar uma nota hoje aqui, nota que você daria para a sua rotina. Você sabe por que você é procrastinador? Porque sua vida não é viciante. Os seus vícios são irritantes e eles não levam você para lugar nenhum. Quer uma dica para você parar de procrastinar? Você sempre vai ter um vício. Escolha o vício e coloque data para acabar. Eu chamei o Nézio para pilotar, a gente virou piloto profissional. E ele agora é minha vida. Eu olhei para ele e falei, Nézio, a gente já vai parar de correr. Nós vamos contratar uns pilotos, eles vão correr. Você sabe onde está hoje? Os nossos carros estão correndo, estão alugados. Eu vou lançar uma equipe agora de Stock Car. Nessa temporada agora, você é o chefe de equipe. E aí, sabe o que acontece? O Nézio achou a melhor coisa da vida dele. E ontem, a gente pedalando, o Nézio falou assim, Mano, você sabe o que eu não entendo? Eu e o que, Nézio? Como que uma pessoa gasta uma vida para aprender só uma coisa? Como uma pessoa aceita ser programada para aprender uma coisa para fazer a vida inteira? Desde pequeno, esse aqui é bom de matemática. Onde você vai estudar? Vai ser matemático. Você é bom para fazer tudo o que você quiser. Aí você fala, não, eu não concordo. Eu já sei, você é procrastinador. Porque se você entender o que eu estou falando, você vai trocar as recompensas imediatas pelas mediatas. A maioria das recompensas não virão hoje. Tá, e as tarefas? O que eu tenho que fazer? Em direção ao progresso. E aí que está o segredo? Micro resultado. Se eu tenho micro resultado, eu já saí do lugar. Qual o problema de vocês? Vocês querem resultado. Listar todas as coisas que não estão listadas. Coisas importantes, coisas urgentes, coisas emergenciais. Vou dar uma dica aqui para te ajudar, só para você ver. Tem coisas na sua casa que você tem que devolver para os outros. Está lá, é a energia dos outros. Tem coisa na sua casa que precisa doar, porque não está abrindo espaço para você comprar coisas novas, tipo roupa. Certa vez eu comprei uns 200 mil reais de roupa, coloquei no meu guarda-roupa e não tirei a roupa velha. Qual roupa você acha que eu uso? Pai, externo de 30 mil reais. Eu olho para ele e olho para o velho e falo, eu vou no velho. Sabe por quê? Porque o cérebro costuma com a condição, mesmo sendo o seu, aquilo. O que você tem que fazer quando você quer mudar seu lifestyle com roupa? Você tem que tirar as roupas antigas. Quando você quer mudar sua mentalidade, você tem que tirar as ideias antigas.